Caros alunos, caras alunas, já se passou uma semana desde a nossa primeira, primeiro contato, né, a nossa primeira videoaula, nesse tempo da disciplina, né, nesse período, espera-se que vocês se dediquem em média, no mínimo uma semana, né, por autoestudo, né, então já estaríamos hoje, né, já estamos hoje na segunda semana de nossa disciplina, tá. Nesse autoestudo número dois, o que foi preparado para vocês foi o tópico relacionado à arquitetura de tecnologia de informação e os níveis de sistemas de informação, tá. É evidente que a disciplina, como ela é uma disciplina que precisaríamos de bastante tempo para que pudéssemos ter um conhecimento profundo mesmo, né, sobre a questão da tecnologia de informação. Nós estamos aqui trabalhando conceitos básicos, né, vocês precisam adquirir um tipo de conhecimento básico para vocês depois irem para tópicos mais avançados. Então, nessa primeira unidade, né, é importante que vocês entendam, né, como que funciona toda a arquitetura de sistemas de informação para TI. Ela foi, a disciplina foi preparada aqui, né, nesta unidade, para que você possa entender essa questão da arquitetura, trabalhando também a questão dos conceitos de sistemas abertos e sistemas fechados, trabalhando também os níveis de sistema de informação e a governança corporativa, né, porque quando você for atuar como gestor de TI, você terá que entender que existem dentro da organização vários níveis, né, existem os níveis dos dados, né, que são os níveis mais básicos e existe o nível da informação, que é o nível um pouco mais avançado e existe o nível até mais avançado que é a questão do nível de conhecimento. Então, nós estamos aqui trabalhando, né, é importante que vocês entendam essa diferença entre os níveis. Tem um material aqui muito bom, já trabalhado aqui pelo professor Jader Albuquerque, é um e-book, né, já trabalhado no Programa Nacional de Administração Pública, né, no Programa PENAP, né, e nós estamos aqui também alavancando, né, esse nosso conhecimento, né, no livro, no livro do professor Jader. E também o nosso e-book na unidade número 2. Então, leiam, né, o nosso e-book na unidade número 2, consultem o livro do professor Jader e vocês terão, assim, o necessário para se sair bem aqui nessa disciplina, tá. Eu trouxe também nessa unidade um vídeo, né, que explica bem essa questão do, de como que a teoria de sistemas foi aplicada às organizações. É um vídeo, resumo rápido, né, de um livro que se transformou num filme, né, chamado O Ponto de Mutação. Então, é importante que vocês leiam, ouçam, assistam o vídeo, né, que fala sobre o filme, né, que na verdade é derivado de um livro chamado O Ponto de Mutação. Então, nesse livro é bem explicado como que se dá essa questão do sistema fechado, do sistema aberto, né, e a integração, né, com que toda a sociedade, as ciências, com que tudo está conectado, né. Então, a base realmente é a teoria geral de sistemas, né. Queremos, então, após também o final desta unidade, vocês terão também a possibilidade de mensurar o seu conhecimento através da resposta de um questionário com perguntas objetivas, dez perguntas, tá. Então, o objetivo realmente, né, nesse caso, é que você, né, mensure o seu conhecimento, tá, através da resposta a esses questionários. Pode contar com o apoio dos tutores, pode contar com o apoio dos professores auxiliares da disciplina e pode contar com o meu apoio também na interação nos chats e na webconferência. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto